Abertura Amém. Santo Morte do Senhor, meu Senhor, me guarda a dor, e se a Ti me morreu, a piedade divina, a piedade divina, e guarda a dor, e se a Ti me morreu, a piedade divina, e se a Ti me morreu, a piedade divina, meu Senhor, me guarda a dor, e se a Ti me morreu, a piedade divina, e se a Ti me morreu, a piedade divina, amém, amém, amém. 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 A missa se iniciará em instantes. 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 E vamos ouvir agora a palavra de Deus para nós nesse domínio O encumbrador do primeiro livro de São Paulo Naqueles dias o Senhor disse a São Paulo Eis o chifre de óleo e venho para que eu te envie a casa de Jessé de Belém Pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos Assim que chegou, Samuel viu a minha alma e disse consigo Certamente é esse o ungido do Senhor Mas o Senhor disse-lhe Não olheis para a sua aparência nem para a sua grande restatura Porque eu o rejeitei Não julgo os segundos critérios do homem O homem vê as aparências Mas o Senhor olha no coração Jessé fez-lhe em seus sete filhos A presença de Samuel Mas Samuel disse O Senhor não escolheu além do deles E agora aceitou Estão aqui todos os teus filhos Jessé respondeu Resta ainda o mais novo Que está apacentando as orelhas E Samuel E Samuel E Samuel E Samuel E Samuel E Samuel Manda buscar-lhe Pois não E nos sentaremos à mesa Enquanto ele não chegar Jessé E Samuel E Samuel E Samuel Era Davi Era Davi Ruivo Ruivo De belos olhos E de formosa aparência E o Senhor disse E o Senhor disse Levante Levanta-te Unge-lo É este E Samuel Tomou o chico com o olho E o chico a Davi Na presença de seus irmãs E a partir daquele dia O Espírito do Senhor Se acolheu De nada Palavra do Senhor Graças a Deus Salto de resposta O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma Pelos pratos e coquinas Verdejantes Ele me leva a descansar Para as repulsantes Me caminha E restaura Minhas forças O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma Ele me guia no caminho Mais seguro Pela honra de Seu nome Mesmo que eu passe Pelo vale perigoso Nenhum mal Eu temerei Está escondido Com o bastão E com o cajado Eles me dão segurança O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Não me falta Coisa alguma Preparais A minha frente Uma mesa Tenha vista Doí Com o óleo Com o óleo Vós Sugiste minha cabeça E o meu cálice Transforma O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma Felicidade Todo o bem Hão de seguir Com toda Minha vida E na casa Do Senhor Habitarei Pelos tempos Infinitos O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma Leitura da tarde São Paulo Aos atentos Irmãos Altora Eres Eres pretas Mas agora Sois luz O Senhor E dele Confira E salvos E o fruto Da luz Chama-se Vondade Justiça Verdade Extermirem Que agrada Do que Que dores Que levanta Te Dois Vos E sobre ti Cristo Respondecerá Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Cristo Cristo Palavra de Deus Louvor E glória De Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Senhor Esteja O vosso Ele Está No meio De nós Proclamação O Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Glória A Vós Senhor Naquele Tempo Ao passar Jesus Viu O homem Sérgio De nascimento E cuspiu Do chão Fez O dama Com a salva E colocou-as Sobre os olhos Do céu E disse Vai A parte Da piscina De Siloel Que quer dizer Nem Viva O céu Foi Lavou-se E voltou Enxergando Os Vizinhos E os Que Costumavam Ver o céu Pois Ele era Indigo Diziam Não Não É aquele que ficava pedindo esmola Uns Diziam Sim É ele Outros Afirmavam Não É ele Mas Alguém Parecido Com ele Ele Porém Dizia Sou eu Exo Levaram Levaram E agora E agora Disseram Disseram Ele É um Profeta Os Fariseus Disseram Ele Tu Nasdeis Todo Em pecado E Estais Me ensinando Me expulsaram Da Comunidade Jesus Soube O que Vinha Me expulsado Encontrando Perguntou Acreditas No seu nome Respondeu Ele Quem é Senhor Para que eu Creia A Ele Jesus Disse Tu Estás Esperando É Aquele Que Está Falando Contigo Exclamou Ele Eu Creio Senhor E Prostou Se Diante Jesus Palavra A Salvação Glória A Vós Senhor Nós estamos A Sragrana Quarto Domingo Na Quareza Quarto Domingo No meio Do nosso Templo Penitencial É um Momento Muito Especial Porque Nesse Templo Vocês Poderão Observar Os Padres E Até Agora Está Com Uma Diferente Nós Trocamos O Oxo Penitencial Pelo Rosa Da Esperança E Da Alegria Mesmo Em termos De Peridência Mesmo Em termos Em que Nós Vivemos O Sofrimento Em que Nós Vivemos O Arrependimento Em que Nós Buscamos Demonstrar A sinceridade Do nosso Arrependimento Através Das Nossas Ações Peridenciais A igreja Também Dizendo Que isso Deve Ser Feito De uma Forma Alegre Os Nossos As Nossas Atitudes As Nossas Ações Peridenciais Não Podem Ser Feitas Como Alguém Que Se Impôs Um Castigo Não É Um Castigo Que Nós Fazemos Quando Nós Realizamos Uma Peridencia Mas Nós Queremos Manifestar A Deus A Nossa A Nossa Conversão A Nossa Nosso Esforço Para Mudarmos De Vida E Queremos Sempre Sinalizar A Deus Que Não Obstante Os Nossos Pecados Não Obstante Sermos Muito Pecadores E Temos Muita Miseria No Fundo Nós Também Sofremos Com Tudo Isso Se Nós Pecamos Não É Simplesmente Por Razão Da Nossa Vontade Mas Porque A Nossa Carna É Fraca E É Miserável E Por Isso Constantemente Nós Queremos Mostrar A Deus Senhor Veja Eu Estou Aqui Eu Sou Pecador Eu Sou Miserável Eu Estou Cheio De Pecado Mas Na Verdade Senhor Eu Te Amo Nessamente E Não Quero Te Ofender Com Os Meus Peitados Não Quero Te Ofender Com As Minhas Faltas Por Isso É O Pertidência Ela Quero Revolutar O Nosso Compromisso Em Amarmos A Deus O Nosso Compromisso Com A Palavra De Deus O Nosso Compromisso Com A Nossa Com A Mas Nós Estamos Fazendo Isso Com Alegria A Própria Escritura Nos Ensina A Fazer Penitência Perfuma Toda Dez Põe Um Sorriso Dos Teus Lados Encontra Se Com As Outras Pessoas Faça Isso Com Leiteza Com Tranquilidade Com A 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 Think Dos Céus A 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 around ser a nossa caminhada cristã, com responsabilidade, com esforço, mas com defesa, com amor, com alegria, porque existe uma certeza do mais íntimo de nosso coração, do profundo da nossa alma. Apesar de tudo, Deus salva nosso lado. O salvo 23 recorda isso, o salvo que nós acabamos de rezar na religião. O Senhor é o meu pastor, nada, 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 nada me falta. Deus vai aqui, Deus está atento a minha vida, Deus está atento a tudo que eu faço, Deus está do meu lado, Deus não me abandonou, eu sou um pecador, mas Ele está do meu lado. Deus está comigo, Deus está constantemente junto de mim, apesar de todo o sofrimento da vida, nas dificuldades que eu enfrento, os problemas que eu enfrento, o Senhor é o meu pastor, então, essa é a relatória que você tem que estar presente sempre, dentro do nosso coração. do nosso coração, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. com certeza, com certeza, repetir isso insistentemente, vai nos trazer mais confiança. Eu lembro que uma mulher trazava um estímulo com um retiro de quadros, e a pregadora contava, o pessoal é muito agradecido sobre esse versículo. O Senhor é muito piedoso, que ia à igreja constantemente, participava da missa, sempre, e sempre ao acordar, para fazer o sinal da cruz, e Ele rezava esse versículo do Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim seguiu toda a sua vida, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E tornando isso como que algo que já estava impregnado na sua vida, durante o dia recitado algumas vezes, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ia se deitar na noite, novamente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um dia, o Senhor estava na aula de inglês, e ficava na escola, todo lavado na igreja. Terminou a aula, ele começou a se sentir mal, resolveu atravessar a rua e ir até a igreja para rezar, para ver se melhorar, ao invés de se desesperar, ligar para a ambulância, de pegar o seu celular e ligar para a mulher, ele simplesmente atravessou a rua. De onde ele estava, do outro lado ficava a igreja, e chegando até as portas da igreja, então, conseguiu atentar a igreja, e teve um fato de que o Dante morreu com as portas da igreja. O pastor estava do outro lado da igreja, olhando as curandas, de repente, quando viu aquele senhor caído, veio o corpo e o que isso ocorreu. Quando viu que a situação era grave, possivelmente ele já estava sem vida, morreu até a sacristia, pegou os bíblicos para fazer a expedição, a sacralidade, chegou até o homem e começou a abençoar, rezando o Salmo 22, dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Sem conhecer a história daquele homem, sem saber quem ele era ele, depois quando a mulher chegou, contou essa história, e ela ainda não escutava, dizem, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso, nós temos que ter uma profunda confiança em Deus, Ele não nos abandonará, o Senhor está sempre ao nosso lado. Nós vivemos momentos de calamidade na nossa sociedade, o momento em que nós vivemos para algumas pessoas que não têm fé, é desesperador, porque quando nós não temos Deus, de fato, nós temos que nos desesperar, não existe uma alternativa para quem não tem fé, não existe uma saída para quem não tem fé. Para quem não tem fé, a nossa saída é Deus. Para quem não tem fé, o nosso lado é Deus. A nossa alternativa é Deus, e o fim da nossa vida é Deus. Por isso, é momento de confiança, é momento de esperar o Senhor, é momento de acreditar que Ele está ao nosso lado, de que Ele está convivenciando tudo, de que Ele está cuidando da nossa vida, de que Ele está fazendo o melhor para nós. Lembre-se, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o perca. Tudo tem a permissão de Deus. Tudo é feito segundo a vontade de Deus, com a sua permissão. O que nós estamos a fazer agora é entrar no mistério do entendimento de Deus. O que Deus quer a gente dizer com esse momento? O que Deus quer falar para nós nesse momento? Para voltarmos para dentro das nossas famílias? Para olharmos com mais atenção da dor? Jesus era uma pessoa profundamente preocupada com a que Ele se salvou sobre o melhor projeto de hoje. Ele se preocupa em meio a tantas coisas que Ele tem que fazer, ao Evangelho que Ele tem que anunciar, aos discípulos que Ele tem que preparar, às pessoas que Ele tem que converter, Ele se preocupa com o pízerro, medido, sério que está valendo o Senhor. E Ele volta para mim e diz, o que você quer? O que você necessita? Como se Deus não soubesse? Como se Deus não olhando para aquele homem e vendo a sua bendicância, a sua miséria, não soubesse o que Ele precisava, o que Ele mais queria. Mas, muitas vezes, Deus quer estudar isso da nossa voz, da nossa alma. Senhor, eu preciso disso. É assim que se constrói a oração. Quando nós fizemos para Deus, também o move. Deus me convida. Deus, conte as minhas ideias. Deus, abrange o meu coração. Deus precisa escutar a nossa voz. Deus precisa escutar o nosso pedido, a nossa prece, a nossa súbita para poder agir. Deus age, Deus intervém, segundo a nossa oração. Ou segundo o nosso pedido. Deus não age no mundo aleatório a Deus. Ele age, ele age, segundo a nossa prece. Segundo o nosso pedido. O que nós fizemos? O Senhor perguntou a Deus. O que você quer? O que você quer? Deus está perguntando hoje para nós, irmãos. O que nós queremos? O que nós precisamos? E a resposta, certamente será a oração de Deus. E a nossa percurra a Deus. E o nosso pedido a Deus, o que nós queremos? A nossa súbita a Deus. Chegará ao coração de Deus. Tocará ao coração de Deus. Por isso eu convido a todos, os que estão entendendo a Deus, os que estão em casa, os que estão no mundo. O que você quer pedindo a Deus? Deus é convido pela nossa fé. A ação de Deus depende da nossa participação. A ação humana, somada a ação divina, é igual milagre. É igual intervenção divina. O que você quer pedir a Deus hoje? O que você quer colocar no coração de Deus hoje, nessa manhã? Peça a Deus. Suplicar a Deus por você, pela sua casa, a espécie pelo mundo inteiro. Para que as pessoas consigam se encontrar com Deus. Para que tudo isso seja motivo de reflexão. Porque o mundo para. De repente, é isso que Deus esteja dizendo a nós. O mundo precisa parar. Nós precisamos parar. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos voltar para Deus. O que nós precisamos passar. O que nós precisamos fazer. Vamos fugir ao Senhor hoje, nesse domingo da alegria. Nesse domingo da esperança. Que o Senhor, com outros, ocorrer para nós. Em inspeção, Deus um Jefferson. O Senhor olha oler, toda nós a comunidade da paróquia são intuas. Cada casa, cada família Que estão na zona rural Na Capela São Rafael Na Calegai Naquele 1 até aquele 16 Na Vargem da Bença Eu peço a Deus O que eu quero agora, Senhor Nesse momento Se você me perguntar, Senhor O que eu quero nesse momento Eu quero que você desistir da casa Que toque cada coração Cada família Que dê pra eles Tranquilidade Que dê a cada Pai de família Pais interior Principalmente aqueles que não sabem O que vão fazer das suas vidas Durante esses dias Acalme o Senhor do coração De cada pai de família Tranquilize cada mãe Depois ainda tem o amor No coração de cada jovem Com a sensualidade aflorada Nesses tempos Que também se encarga No ar de seu coração Com a sensualidade aflorada Vamos nos unir Todos juntos Com uma grande oração E pedir ao Senhor Que esteja constantemente conosco Porque o Senhor é o meu pastor E nada Nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Pai Que o Senhor é o meu pastor Que o Senhor é o meu pastor Com os mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso Onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Roguemos ao Senhor Que nos unir Que nos guie Neste caminho Uma sua paz A cada frase Respondamos com a Assembleia Iluminai-nos sempre Iluminai-nos Senhor Na caminhada Na caminhada Em nossa igreja Iluminai-nos Do compromisso com a vida Iluminai-nos Senhor Do seguimento de Jesus Cristo Vosso Filho Iluminai-nos Senhor Em meio às escritões Presentes em nosso mundo Iluminai-nos Senhor Para que sejamos fiéis Dicionários Do Vosso Reino Iluminai-nos Senhor Nesta campanha Da fraternidade Que estamos no meio Iluminai-nos Senhor Iluminai-nos Senhor Iluminai-nos Deus Os passos do Vosso povo Que confiante se coloque Adiante de Vós Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós vamos entoar Com o convidado A nossa casa E as ofertas Você em casa também Faça com a sua vida Uma oferenda Espiritual O Deus Pai Em comunhão Com toda a nossa Comunidade Para o Céu No fim Te apresentamos Neste daudado Como sinai Que tu recores Nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui Pão em mim, nós apresentamos Este altar, como um sinal Que no decorres, nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui É o que a deficiar O bom que o meu povo está ali Vão se transformar Não há limites para o amor Me transforma também minha vida O Senhor É Deus e milagre de amor Vão se transformar Amém 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 O Senhor esteja composto Ele está no meio de nós Nosso coração está em Deus É o nosso dever É o nosso dever e a nossa salvação Dá-nos graça Amém 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 eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus santando-nos a glória da morte e ressurreição do nosso filho nós oferecemos ao Pai uma vida para receber a salvação nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e por ser dele receber ao Senhor a nossa oferta nós nos obrigamos que o Pai Salvador, o Pai Santo e o Cristo sejamos em mim pelo Espírito Santo e o nosso corpo fazém de nós um só corpo e um só Espírito lembra-se do Pai da vossa presença e o nosso presente para o mundo inteiro pela crescente na caridade do Papa Francisco o nosso Pai do Senhor e o Senhor e o Senhor lembra-nos também dos nossos irmãos e irmãs lembra-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida a acolher-nos junto a vossa, na luz da vossa paz e daem-nos também dos nossos irmãos e irmãs e daem-nos também dos nossos irmãos e irmãs e daem-nos também dos nossos irmãos e irmãs Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Jesus Cristo e o céu são os nossos apóstolos eu vos deixo a paz e eu vos dou a única paz Amém O amor de Cristo nos uniu Pordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Pordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Pordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou o povo vivo que desceu no céu Quem não me deixou liberar eternamente Esse poder de Deus é aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna de quem três em minha morada Mas dizei uma só palavra e serei salva Podeiro de Deus antom E aí Amém. 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 a nossa graça, para pensarmos sempre no Sagrado e amarmos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, pertenca a luz da pessoa dessa comunidade. Durante todos os dias da quarteira, nós vamos celebrar as minhas dez horas. Vamos transmitir as minhas, também as dez horas. Na quinta-feira, eu queria que todas as pessoas da nossa comunidade, os membros do pastoral, que fizeram as suas pesquisas, só os que fizeram, os que não fizeram, não tem problema. Na ficha da pesquisa, tem o telefone das pessoas. Você vai mandar mensagens, ou um link das transmissões, e nós vamos fazer uma adoração ao Santíssimo na quinta-feira, pelas ruas. Eu queria pedir a ajuda de algumas pessoas da nossa comunidade. nós vamos sair com o Santíssimo em toda a extensão da nossa parola. Se você é católico, você vai voltar a um pequeno altar, colocar um sinal na frente da sua casa, e quando nós estivermos passando na rua, nós vamos abençoar a sua casa e a sua comunidade. Ninguém precisa ver, ninguém precisa nos acompanhar nessa posição. Serão os párrafos, os dois ou três ministros, e nós vamos fazer, traçar um roteiro na nossa comunidade, na qual nós vamos visitando as ruas e dando a bênção ao Santíssimo em Sacramente. Eu quero pedir a ajuda dos coordenadores do movimento de Pós-Coral, para poderem nos ajudar, nos orientando com o percurso que nós vamos fazer, e pedindo às pessoas que foram visitadas, enviem mensagens para elas, se tiverem WhatsApp, enviem mensagens para elas, pedindo, olha, quinta-feira, às dez horas da manhã, os papas saíram pelas ruas, por viagem no mundo, com o Santíssimo em Sacramente, apençoando as casas. Então, se você estiver em casa, mantenha um altar na frente da sua casa, um sinal religioso na frente da sua casa, quando o párrafo passar, ele vai apençoar você e a sua comunidade. Isso é um aviso que também é importante falar para a nossa comunidade. A Igreja vive dar uma santa ajuda de todos os fiéis, que quando participam da missa, fazem as suas contribuições. Independente de todos estarem celebrando missas e fazerem atendimentos ou não, nós temos funcionários e nós temos compromissos que precisam ser honrados. Por isso, nós queremos pedir a generosidade dos fiéis da nossa comunidade. Nós vamos postar nas nossas redes sociais, a luta da canta da paróquia. E aquele, segundo as suas possibilidades, segundo a sua bondade, puder nos ajudar. Nós ficaremos imensamente agradecidos, porque, no final do mês, nós temos o sonho de pagamento, no final do mês, nós temos os águas, nós temos os juízes, nós temos os nossos compromissos recorrentes do ano. Aqueles que puderem continuar sendo fiéis ao seu vídeo, às suas colaborações. A Secretaria vai ficar aberta desde aqui. Se você não tiver com a sua filha, ou fazer transferência da sua casa, você pode deixar a Secretaria da Paróquia. Nós precisamos continuar também com a nossa quarentena e um ar os nossos compromissos também. E eu tenho certeza que Deus não vai abandonar nenhum de nós, principalmente aqueles que estão preocupados com os mais próximos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Eu confio em nosso Senhor, com bem, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com bem, esperança e amor. Santo anjo do Senhor, Deus redoso e guardador. Amém. 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 Enquilhem o link da nossa página do Facebook da paróquia para que todos possam participar das missas. Como o padre disse, a missa será diária às 10 horas e na quinta-feira teremos essa adoração e vamos todos participar juntos. Alguém pediu para repetir os avisos? Os avisos foram três. As missas diárias às 10 horas que serão transmitidas ao vivo. A adoração comunitária, o padre vai sair às ruas com o Santíssimo e nós vamos ficar nas nossas casas, montar um altar. E também nós vamos publicar nas redes sociais o número da conta corrente da paróquia. Agradecemos mais uma vez a todos, a participação de todos. E pedimos, compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, com os irmãos paroquianos, com todos que você conhece. A possibilidade de participar da missa aos domingos, dessa missa ao vivo que nós transmitiremos. Pelo menos aos domingos. Obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.